Boa noite a todos. Hoje a minha vinda aqui na tribuna é para falar sobre o assunto do Fundo Social de Solidariedade. Estive na cidade de Araras, na terça-feira. Fui acompanhar como é feito o trabalho lá com a diretora responsável, a Rosana. Um trabalho maravilhoso, um trabalho exemplar, um exemplo a ser seguido aqui por Capivari. E que eles têm lá um programa voltado para ajudar as famílias que têm a necessidade a adquirirem cadeiras de roda, órtese, óculos, tudo o que é de tecnologia assistível que nós chamamos. Fui conhecer, porque mês passado eu fui até lá, conversei com a vereadora Ana Júlia, e ela acabou me falando sobre esse programa. eu achei muito interessante e queria saber um pouquinho mais para me aprofundar, para poder ter embasamento para que a gente possa trazer aqui para a nossa cidade. Diante de tudo isso, como eu venho defendendo, junto com a CELI, a causa da pessoa com deficiência, acho muito justo que o Executivo, junto com as secretarias competentes, analisem com carinho. Fiz uma indicação para que eles possam olhar. Vou conversar no fundo social aqui da nossa cidade. O que me deixou abismada foi que o fundo social de lá, no orçamento que tem, que é feito o planejamento do orçamento da cidade, é destinado um valor de 368 mil para o fundo de solidariedade. Aqui, pasmem, 3 mil reais. Então, a gente vê que falta muito, falta muito um olhar para esse lado, o social, o solidário, para que a gente possa ter ações voltadas para esse público. A gente sabe que todos os equipamentos, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm uma mobilidade reduzida, são muito caros. Muitas das famílias fazem, vamos usar esse termo, da tribo-coração para adquirir tudo isso. E, mesmo assim, vão tropeçando até conseguir, leva-se um tempo. Diante de tudo isso, eu quero pedir aos nobres para que eles me apoiem nessa causa, para que a gente consiga colocar esse programa aqui na nossa cidade. Tenho certeza que vai beneficiar muitas e muitas pessoas. Conto com a Celi, que tem muito conhecimento na causa, junto comigo. E a Inês, que vem do social, para que a gente possa conversar com o executivo e eles olhem com carinho para esse lado. Uma outra coisa é sobre as fraldas. Eu não desisti. Eu estou marcando algumas reuniões para que a gente possa analisar e tentar ter um maior número de fraldas para fornecer para as pessoas. Estou conversando já com a empresa aqui da nossa cidade. Vou marcar uma reunião. Quem quiser participar comigo, está convidadíssimo para ir comigo, para a gente ter mais força e somar forças para a gente conseguir realmente aumentar esse número de fraldas disponíveis e ofertadas. Tá bom? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.